Já que o carro elétrico está vindo mesmo, é inevitável. E muitos ainda têm várias dúvidas a respeito deles, porque eles ainda são muito raros e pouco divulgados. Vale a pena esclarecer, por exemplo, que eles não têm o radiador na frente, a grade. Aliás, muitos aproveitam esse espaço para colocar a tomada para recarregá-lo. Mas, apesar disso, existe um sistema de refrigeração. Para que se não tem um motor? Realmente, no lugar do motor a combustão, é um motor elétrico, que não exige refrigeração, porque não esquenta tanto assim. Porém, são pelo menos dois componentes que se aquecem e pedem uma refrigeração. O primeiro é o sistema de ar-condicionado. O segundo é o conversor de corrente alternada para contínua. Ambos se aquecem e pedem refrigeração.